É, tem uns que a gente transa, tem outros que a gente transa, eles são assim, a gente pega, faz neles, eles fazem com a gente, tem homens lá que vai e não quer que a gente, não quer transar com a mulher, quer que a gente transe eles, né, penetre neles. É o que, é bem? É, tem vários, assim, a maioria dos meus clientes, a maioria, eu faço anal com eles, né, anal neles, não em mim. Oxe! Puxa! Peraí, peraí, mas aí... Peraí, vamos com calma. Eles que pedem. Vamos com calma, vamos com calma, para a gente administrar a situação, não é? Não sou eu não, o povo de casa aqui, né, quer saber. Bora. E tu empurra o que no cara? Quando eu não tinha pênis, eu empurrei o cabo de uma escova de dente. Porque não tinha nada, ele queria que eu penetrasse, meu dedo era curto, e eu não queria enfiar lá, né, porque... Porque a unha sai marrom! Ia chegar lá na tripa, ia dar besteira. Aí não tinha nada, ele falou, não tem nada aí, eu falei, tem uma escova de dente, eu peguei. Agora você tem uma rola? Agora eu tenho uma rola grandona, com saco e tudo, que é para poder empatar, para não entrar e ficar para dentro, né? Lembra do que eu te pedi, tá? Eu choro, estou batendo a bundinha, bate na minha bunda, ai, 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 belisca. Aí como já, belisco mesmo, mordo. Aí eles pedem para vestir a calcinha também. Como é? É, tem fetiche. É fim de mundo, Jesus, Jesus está para voar. Não, mas é verdade, tem muito. Eu me amar, a maioria dos meus clientes sabem que eu sou sapatão. Quando o cliente sabe que a garota é sapatão, ele já tem um monte de... De ideias, né? De fantasia, de irabolante, né? Me diz uma coisa, lembra daquela que eu te falei, né? Tem que parecer um troféu, um champanhe. Qual o tamanho da rola que você tem? Depende do tamanho que ele quer, se for grande. Ah, tem vários modelos, é? É, tem vários. Lá no motel tem. Como é que tu sabe? Ele tem um mostruário. Tem, tem um mostruário. Lá na Langóis tem um mostruário. Ah, nossa. Tem a pequena, tem a fina, tem a que tem a pilha, né? Que fica mexendo. Que bacana. Tudinho, tem isso. Qual é o mais usado? O mais usado é o pênis grande. Que tem a bolsa escrotal, né? Que tem o saco. E esse eles gostam. Tem uns que gritam, né? Porque no começo realmente dói. E a gente tem que fazer o que eles pedem. A gente está lá para fazer algumas coisas que eles pedem, não tudo. E a gente vai empurrando devagarzinho, devagarzinho e vai chegando lá. Eu não estou ouvindo isso, não. Mas é verdade. Eu não estou mentindo. É sério. É. O baterista disse que tem. Do tamanho pilha para ali está o extintor. Ele conhece. Tem muito homem que se humilha. Eu acho chato os homens que vão lá e ficam se humilhando. Porque as mulheres novas, sabe? Porque a mulher é casada. Aí fica chorando. Não, mas Cida, o choro. Eu quero saber do choro. Eles choram. Eles pedem para chorar. A gente bate. Aí eles choram. Ai, está doindo. Está doindo. De vergonha. Mas, espera aí. O que é que dói mais? É o beliscão? Ou o metrô entrando lá? Eu acho que é. Quando está entrando, né? Que a gente fica contraindo assim. Tem uns que tem a bunda seca. Aí tem uns que tem a bunda. Eu estava lascada no teu bunda. Tem uns que tem a bunda de pastel. Aí tem uns pentelinho, né? Que eles não tiram o pentelinho. Meu, Zé. É o chamado boca de cabelo, né? Ô, Miguel. Olha a siqueira do maior chuveirada. Vai bater o catolé agora. Depois que você usa o negócio lá no carro, tu lava, você passa para a higienização? A gente põe lubrificante. Eles já vão preparados, já fazem ducha, já. Mas, eu digo, depois tem a higienização. Você guarda para outro cliente, né? É, a gente guarda. A gente usa camisinha, passa lubrificante. E a parte que eles gritam que dói é a parte do espelhinho que eles não tiram do ônus. E aí, quando o pênis está entrando de borracha, o cabelo vai junto. Aí já vai arrancando, vai beliscando. Aí vai... Arrancando a grama que está no caminho, né? É, eu não estou nem ali que... Já quero terminar logo. É chato, porque... Não, tu não vai... Não vai falar nada. A gente fica sendo exclusiva, que também... Tudo que acontece lá, tu não vai sair falando para todo mundo. É lógico. Para as mulheres, porque tem mulher lá que é olhuda. Sabe que tu sabe só que um cara... Outra semana ele vai lá e ela já fica... Esse é bom, esse tem dinheiro. Esse tem alguma coisa. Já tem oito peteca até no meio da rapariga. Diga mesmo. E aí ela fica de ouro e ela vai lá. Se eu cobrei mil, ela vai e cobra quatrocentos, trezentos e assim. E quanto é que o cara paga para tu empurrar o negócio nele? Seiscentos, setecentos. Ainda paga para tu sofrer. Não é mais barato que ele comprar uma macabina. É isso, eles dão presente. Eles mandam presente para... Eles pagam jantar, levam a gente para jantar. Leva para o shopping. Está vendo aí? Mas ele janta em pé. Ainda aguenta sentar, vocês. Mas a gente passa um carinho. Eu imagino. Faz. Eu imagino. Isso aí já é lendária. E o pior, a cena fica, né? Lógico que vocês também devem estar imaginando.